Até disponível para vocês na internet, fly radar, tá bom? Vocês podem acessar lá, vocês vão ver a movimentação do aeronáutico. Aqui é um adicional para a gente. Aqui a gente insere os movimentos de ar, aqui tem as chegadas, aqui tem as partidas, tá bom? Que já estão no sistema. Esse é o sistema interno da aeronáutica, com a movimentação, que a gente tem acesso a várias movimentações e outras fontes de trabalho em nosso. E aqui é a parte de câmeras que é do aeroporto, tá? A cabeceira 15, a cabeceira 33, o pátio e o pátio 5. Aqui a gente pode modificar para várias situações, certo? Esse radinho a gente fala interno com o pessoal de pátio. E aqui é o VHF que a gente fala com a aeronáutica. Tem o 1 e o 2, sempre um reserva, tá bom? Primeiro, esse Potter Day em Vitória da Conquista. Proporcionando aos amantes da aviação um momento único. Estamos no aeroporto Glauber Rocha. Agradecer a Sossicam, a administradora do aeroporto. Lembrando que o aeroporto Glauber Rocha, ele foi inaugurado em julho de 2019. Mais de quatro anos de operação. E tem sido sucesso. Traz desenvolvimento para toda a região. O aeroporto tem batido recordes de movimento de passageiro. Atualmente, operam no aeroporto Azul Linhas Aéreas, Latam e Agô. E provavelmente, esperamos que em breve, a Passaredo retornará também as suas operações para o aeroporto de Vitória da Conquista. Agradecer o nobre amigo que é responsável por essa área. Primeiro, o Spotter Day. Vários spotters, apaixonados por aviação. Nesse momento único, exclusivo, aqui em Vitória da Conquista. Vale lembrar que é o primeiro Spotter Day que é realizado na cidade de Vitória da Conquista. Então tá aí, pessoal. Aeroporto de Vitória da Conquista.